Olá pessoal, tudo bem? Você tem uma boa intenção, né? Você tem um canal aqui e aí você coloca o filtro aqui, vai nos comentários, comentários, você vem aqui nas menções, não tem nada, você vem aqui, ó, que eu não respondi. E não tem nada, meu, tá perfeito. Gente, não. Infelizmente, não é assim que funciona. Eu gostaria que funcionasse assim, mas, por exemplo, alguém te pergunta, te deixa um comentário, né, critica, fala bem, não importa. O que acontece? Às vezes quando eu falo mal, entra aqui, ó, quando eu falo algum palavrão, alguma coisa assim, né, tem que lembrar que a cada 60 dias é que sai daqui, certo? Não acontece, principalmente quando a pessoa faz uma pergunta, ou elogia, alguma coisa assim, você fala, legal, muito obrigado, olha, pra pergunta que você fez, eu vou ter que dar uma pesquisada, ou você sabe a resposta, então, acontece assim, 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 a pessoa vai lá e te agradece, pô, legal, obrigado, ou não, porcaria, não aparece aqui. Então, uma vez por mês, eu digo, uma vez por semana, eu tiro aqui. Por quê? Porque muitas vezes... Não, então, sempre escolhendo aqui, tal, 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 tal. Vamos ver aqui, ficou sempre olhando. Aqui, ó. Aqui, não entendi nada, não sei o quê. Seguinte, o problema era que o antivírus ia agora resolver, mas quando eu suportava, simplesmente não saía do 2%. Ah lá, eu não respondi. Obrigado pelo feedback. Por exemplo, agora, sei que ele me falou. Então, quando alguém for... Isso aqui é um software de edição e criação de vídeos, tá? Então, ele fala assim, esse vídeo aqui, ó. Corrigir erro de exportação de vídeo. Então, por exemplo, agora eu tenho mais um assunto pra falar. Se você estiver nesse... Cria lá, edita seu vídeo, pá, coloca pra exportar, né? Que é pra criar o... Arquivo mp4, m... Mkv, ou qualquer outra extensão. Se simplesmente ficar no 2%, pode ser que o seu antivírus... Ah, vou até perguntar aqui, ó. Opa, nervoso. Dedo nervoso. Qual é o seu antivírus? Vírus. Certo, aí eu vou criar um... Ele vai responder assim, lá. É o antivírus X. Aí eu vou criar um vídeo de jeito seguinte. Se quem tiver com o antivírus X, e tentar exportar o shortcut e der problema... Já tive gente que... Que falou que esse antivírus X... Dá problema, tá ok? Vamos ver aqui. Ok, ó. Mais um que... Ah, que eu não recebo... Principalmente quando... A pessoa me responde. Faz uma pergunta... E me responde. Então... O filtro do não resposta... Ah, aqui muitos não tem o que responder aqui. Certo, porque... Simplesmente... A pessoa me agradece. Opa, valeu. Single automaticamente aqui. Os proxy conseguir. Ah, legal. Entendeu? Então, pô, se não me responde, isso aqui... Não é? Me dizer algum... Programa... Um pouco melhor que o shortcut que possa fazer isso. Você pode tentar o CapCut. Lembrando... Que esse... Adobe Premiere... É... É pago. E não... Gats... Igual... Shotcut... E tem... Problemas e falhas... Igual... É, eu vejo... Vários... E editores que usam Premiere... Que não tem que ficar... Control-S, Control-S, Control-S... Porque simplesmente o... A do Premiere trava... Pode ser por falta de memória do computador... Você assistir... Você assistir o seu próximo assunto... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Opa, seria ótimo... Você assistir o seu próximo assunto... O que é isso aqui? Tem que ter um grande projeto... Apesar de... É isso aqui... Vou ter que dar uma... Ops... Tá... Eu fiz... Um curta de 18 minutos... Bem... É... Tendo que dar uma olhada na... eu queria ajudar os vídeos não só, mas quando juntem um só, só depois que salvo, por exemplo, eu pego um vídeo, coloco no timeline normal, depois eu corto até que eu escro um pedaço, ele fica separado na verdade, pois se eu for editar esse corte, às vezes me atrapalha, por exemplo, você pega um vídeo, pica ele, depois se quiser aumentar o áudio, você não vai dar certo, só aumentar aquela parte cortada, isso que eu não gostei no Shotcut. Que estranho, eu faço isso e funciona normalmente. Tente atualizar o programa no Shotcut.org. download ou feche e abra de novo. Posso fazer um vídeo, um tutorial mostrando tudo que você me falou no comentário. acima, aqui ó, que eu corto, excluo um pedaço, ele fica separado. na verdade, aí você precisa juntar, né, ou clicar o X, você coloca um corte, você seleciona, fica com borda vermelha e você aperta o X, aí exclui a parte que tá com a borda vermelha e junta as duas partes. Olha lá, uma outra coisa também que me ajuda bastante é que as pessoas comentam e me dão assunto para falar. Então, corta, por exemplo, você pega um vídeo e pica ele, depois se quiser aumentar o áudio, não vai dar certo, só vai aumentar aquele parte cortada. É, porque exatamente isso acontece, você consegue editar cada uma das partes selecionadas. Você pode tentar selecionar mais uma parte ou você selecionar o track inteiro, mas eu não sei se tem a opção de ganhar áudio. é uma coisa que eu preciso testar. Eu acho que não gostei, você procura em todo lugar, ninguém sabe a opção não existe ainda no aplicativo, é o que é mais provável. E assim você vai ó, mas você tem conhecimento apenas sobre esse de PC velho, tá muito obrigado a atenção. eu preciso pesquisar. Eu preciso pesquisar, eu não sabia disso aqui. Eu não sabia que tinha versão do PC velho. Eu preciso pesquisar, eu não sabia disso aqui. o chat para celular, tipo um aplicativo na Google Play. Olha lá, nem sabia. Uma coisa que eu nem imaginava. E aí 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 o que que você o short cut com não e você pode baixar da Microsoft play E aí E aí A minha voz que me dizem que eu sou parecido com Robinho Barrichello mas não tem outro programa ligado só o short cut mesmo E aí e realmente não tem como ter acesso né E aí E aí e confere se desligando o antivírus você consegue exportar o arquivo baseado no comentário anterior que a pessoa falou eu dava no zero mas então dê a sugestão Vamos lá Muitos não tem muito que responder assim agradecendo me achando legal no trabalho muito obrigado isso ajuda bastante Maravilha vai ajudar bastante nas edições Exatamente isso que você falou algumas edições tá ocasionou a sugestão é você tentar totalmente ver 100% da sua timeline ver quando chega a 39% desse vídeo qual edição está ali para tentar é fato é verdade você pode pegar o logo também então aqui ó e assim você dá uma olhada o que acontece também às vezes é vem aqui o response status que eu não respondi certo aí uma vez por semana eu vim aqui tiro esse negócio aqui dá uma olhada às vezes o o alerta do comentário aparece um ano depois ou até mais né e a gente fica com a estamba de que não responde os comentários não é nossa culpa efetivamente certo é isso pessoal até o próximo vídeo muito obrigado por assistir o vídeo até o final espero que tenha sido útil então queria falar aqui ó o que você né curte comenta compartilha se inscreve no canal se você gostou do meu canal e quer ajudar financeiramente nós temos o clube de membros e temos o nosso pix que é o meu cpf 26 30 27 7 5 8 50 tem a minha se você tem um site ou quer ter um site confira os planos que nós temos na minha empresa de hospedagem websites conteúdo animal.com.br sites né confere aqui embaixo os links para os meus patrocinadores que tá na descrição do vídeo quer conversar com comigo nas outras redes sociais é só procurar conteúdo animal tudo junto sem sem espaço aproveita aqui ó se inscreve aqui no canal tem aqui as nossas outras redes sociais vem aqui nas playlists nós temos playlists de todos os assuntos que nós abordamos no canal então você vai achar uma playlist que vai te interessar que foi o vídeo que você viu então aproveita e veja outros vídeos sobre o assunto é isso muito obrigado e até o próximo vídeo